Você marcou uma geração de um tipo de formato, de conteúdo, de sidekicks, de assistentes de palco. Eu estreei como radialista, né? Para a Ordem dos Músicos do Brasil, meu registro era aí. Aí depois que eu comecei a fazer teatro mesmo, aí eu ganhei o registro de atriz, né? A Grazi Massafera fala isso, algumas pessoas recorrem e sempre estão falando, que é o processo de sair de um local que não tem a arte, essencialmente, quero dizer, no sentido do Big Brother, que é diferente da Paquita, para transferência para o negócio da atriz, para ser uma atriz, para se for entrar numa novela. Para você, teve um processo ali da Paquita para a atriz em que você teve que penar um pouquinho? Olha, Otta, teve assim, da atriz para a Paquita, da Paquita para a atriz, porque a minha paixão sempre foi o teatro. Eu faço teatro desde 12 anos de idade, na escola. Legal, legal. E aí depois eu fiz teatro amador, depois eu fui para o tablado, depois eu fiz vários cursos na Cal. Eu nunca parei de fazer teatro. Entendi. Eu não tenho uma formação acadêmica no teatro, mas é a minha paixão, é a minha vocação. A minha vocação veio através do teatro, né? Sim. E aí eu tive que dar uma paradinha ali, porque eu queria trabalhar. E aí eu vi ali no Show da Xuxa uma possibilidade de fazer algo artístico, né? Era uma personagem que eu vestia ali. Querendo ou não, eu tinha que estar sorrindo sempre. Se eu estivesse triste, eu tinha que estar na minha personagem. A gente acabou criando cada um ali a sua personagem. E aí eu fazia teatro durante também, né? Às vezes eu até brinquei lá no Fábio Pochá. Falei, ah, conta as suas histórias, né? Que história é essa, Pochá? Sim, que história é essa, Pochá. Que eu inventava, que eu tinha bronquite alérgica desde pequena, que até acabou depois que eu casei. Meio psicológico isso, né? Nunca mais eu tive a crise de falta de ar. Falei, tem a ver. Mas eu tinha, né? Tinha que ir para o Maracanã lá dançar naquela plataforma lá. Vai, vai, oxigênio, vai, respira oxigênio. Você viveu aquele momento da Xuxa, que era uma hipopédia, aconteceu muito gigantesco. Era uma loucura, estádios com 60 mil pessoas. Eu vi o que era mega desde muito cedo. Por isso que eu acho que eu tive uma escola muito grande ali de humildade também, assim. De botar o pé no chão, sabe? De descer do bolo. Não ficar ali se achando, porque... E foi uma experiência maravilhosa, assim. Me ensinou muita coisa.